Ei pessoal, eu sou o Renan e nesse vídeo eu vou falar sobre uma teoria muito insana sobre uma possível atualização do Minecraft. Eu tenho pensado bastante e sei que muitos vão curtir esse vídeo, pois a ideia é incrivelmente show, então eu queria muito que você já deixasse o like aqui logo no início do vídeo, isso ajuda demais. E claro, se você não for inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. E agora sim, pode se preparar, pois o vídeo vai começar. E galera, como vocês sabem, o Minecraft é um jogo de pura criatividade, que nos faz abrir a mente cada vez mais para fazer e construir coisas incríveis dentro do jogo. Eu sei que muitos de vocês já fizeram coisas maravilhosas no game, já outras nem tanto, mas relax, isso acontece. O fato é que, ao longo das nossas jogatinas, é comum pensar em coisas novas. Como muitos sabem, depois de curtir bastante o game, a gente começa, ou pelo menos uma boa parte dos jogadores, começa a imaginar o que poderia deixar o game melhor e mais interessante. Eu mesmo penso em várias ideias constantemente, algumas realmente bem viajadas, que provavelmente nunca vão ser realizadas. No entanto, outros pensamentos podem vir a tornar realidade. Depois de fazer o vídeo sobre os 4 mistérios reais do Minecraft, que não tem resposta, eu voltei a pensar em algo que eu havia esquecido, que são os fósseis. Na época da novidade, quando os blocos de ossos chegaram com a atualização 1.11 de PC, eu imaginei muita, mas muita coisa mesmo. Pense bem, você está de boa no jogo, aí vem uma atualização que insere fósseis no jogo. Isso mesmo, fósseis. Inclusive, muitos nem sabiam que isso já existia no Minecraft, mas sim, já existe e não é nenhuma modificação. Os fósseis do Minecraft são feitos basicamente com blocos de ossos, e ambos vieram juntos com a atualização 1.11, isso na versão de computador. Claro, além de outros detalhes. Porém, esses fósseis não são encontrados facilmente, já que eles normalmente ficam em camadas abaixo do solo. E o mais interessante é que existem 8 tipos de fósseis, e galera, eles são bem grandes. Então, eu logo imaginei, dinossauros. A primeira ideia que veio à minha cabeça, foi exatamente os dinossauros. Inclusive, eu acredito que muitos pensaram da mesma maneira. Eu acho que isso se deve ao fato de que eu já curti muita coisa de dinossauros. Além disso, é bem comum mesmo ligar logo os fósseis a dinossauros. Então, eu já comecei a imaginar o Minecraft como a franquia de filmes Jurassic Park. Na boa, imagina como seria legal ter dinossauros no jogo. A coisa iria ficar bem insana e desafiadora. Mas calma, claro, no calor do momento, e com a novidade em alta como foi na época, a gente começa a ter realmente várias ideias. No entanto, depois de pensar mais a respeito dos fósseis do Minecraft, eu acabei imaginando as coisas um pouco mais além. E é o seguinte, sabemos que os fósseis não se resumem apenas aos dinossauros. E segundo o site de toda matéria, os fósseis são vestígios de organismos, animais e vegetais muito antigos, que foram preservados com o passar dos anos, por meio de processos naturais. Ou seja, os fósseis podem pertencer a vários tipos de seres, como mamutes ou o grande tubarão megalodon. Enfim, as possibilidades são quase infinitas. O fato é que isso nos faz pensar ainda mais no leque de possibilidades que o Minecraft pode usar, pois é lógico que existe algum propósito no jogo com esses fósseis, porém, que ainda não foi divulgado pela empresa. Entretanto, eu acho que eles devem estar bolando algo bem legal para alguma possível próxima atualização do Minecraft. O lance é que, realmente não sabemos a quais criaturas esses fósseis pertenciam. Eu, sinceramente, já analisei e olhei bem os oito tipos de fósseis do Minecraft, e eu não consegui imaginar nada tão lógico para desenvolver um pensamento mais profundo, pois nós temos que entender bem todos os períodos e épocas que já podem ter existido. Por exemplo, a época dos dinossauros foi uma época diferente da Era Glacial, ou Era do Gelo. E, claro, existem várias outras eras, e isso acaba dificultando ainda mais o processo de descobrimento desse enigma dos fósseis do Minecraft. Pois o jogo não iria simplesmente juntar seres de várias épocas e deixar tudo misturado. No meu ponto de vista, não há lógica disso acontecer. Em outras palavras, para a gente tentar desvendar a quem os fósseis pertenciam, é realmente preciso ser muito detalhista na análise dos fósseis. E isso é difícil, pois no jogo tudo é feito por meio dos blocos, e imaginar seres que tenham curvas e formatos arredondados no jogo com a perspectiva quadrada é realmente um desafio. Mas, claro, todo palpite é válido. Então, se você tem mais informações sobre os fósseis, ou tem alguma teoria sobre a época ou período na qual eles possam pertencer, ou mesmo se você tem algo a mais que eu não mostrei ainda relacionado aos fósseis, pode ficar à vontade para comentar. E bem, como eu já falei em vídeos anteriores, depois que os fósseis foram inseridos, eles foram meio que esquecidos, pois não houveram mais detalhes e nem novidades a respeito disso. Sendo assim, podemos pensar que os desenvolvedores podem ter inserido os fósseis com uma ideia gigantesca, e por algum motivo ou limitação, eles possam ter desistido. Ou então, eles podem ainda estar desenvolvendo algo a respeito disso, que pode estar levando mais tempo que o previsto. Uma coisa eu sei, eu realmente fiquei bem curioso a respeito disso tudo, e tenho certeza que muitos agora também estão. De qualquer maneira, temos que imaginar que os fósseis também podem ter sido algo bem simples, como apenas um elemento a mais para ser explorado e descoberto no jogo, além de ser uma função a mais a já existente farinha de osso. No entanto, isso parece ser muito simples, tendo em vista um jogo tão bem trabalhado como Minecraft. Pensando assim, eu realmente acredito que não se trate de algo tão simples, mas sim de algo realmente grande e que pode surpreender a todos. O fato é que, criar, ou melhor, recriar uma época dentro de um jogo, é mexer com a ordem cronológica do que já existe. Como já foi dito, não seria lógico começar a misturar as coisas de épocas diferentes. Por exemplo, imagine você jogando no Overworld, que é o mundo normal do jogo. Aí você vê um porco, e logo depois vem um dinossauro ou um momute. Então você pensa, como isso chegou aqui? Qual é o sentido de aparecer um dinossauro ou um momute, ou qualquer outra criatura de uma época distante no Overworld? Bem, eu não vejo sentido, pois seria um choque entre os períodos do jogo. Então você deve estar pensando, ah, então quer dizer que esse seu pensamento não valeu de nada, Renan. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que o Minecraft é um jogo grande e famoso. E um jogo tão grande como esse, é preciso pensar em tudo para que os resultados sejam ótimos. Então está bem, mas como a sua ideia pode dar certo? É simples, ou pelo menos eu acredito que haja uma maneira bem diferente de tornar isso tudo simples. É o seguinte, dentro do jogo já existem basicamente três dimensões, o Overworld, o Nether e o The End. E entre elas existe uma série de coisas bem diferentes, como muitos sabem. Porém, as dimensões não se misturam, ou seja, elas não ficam juntas umas às outras. Quero dizer que o jogo já conseguiu fazer coisas bem diferentes e também já conseguiu mantê-las afastadas, sem causar problemas ou conflitos. Isso tudo através dos portais, pois para ir de uma dimensão para a outra, é preciso criar os portais de cada dimensão, que são uma espécie de porta que permite que o jogador viaje de uma dimensão para a outra. E essa pode ser uma solução para uma possível nova atualização do Minecraft. Pois bem, os desenvolvedores podem criar uma nova dimensão, para dar sentido e vida aos fósseis. Cara, eu chego a me arrepiar só em pensar como isso seria legal, pois eu já vi muitos mods que as pessoas criaram com novas dimensões para o Minecraft. Um grande exemplo disso é o Aether, que é uma dimensão bem diferente. Resumindo, se as pessoas, jogadores e fanáticos do Minecraft conseguem criar dimensões através de mods, imaginem o que os desenvolvedores do jogo podem fazer. Por isso que eu acredito que eles já possam estar trabalhando em algo, mas em segredo. E claro, isso tudo é uma teoria, hein pessoal? Vale ressaltar que essas são minhas ideias sobre o que pode acontecer em alguma próxima atualização. Isso tudo baseado no que temos atualmente no Minecraft. O fato é que, caso venha existir alguma nova dimensão do Minecraft, como eu falei, sendo algo referente a uma época de um passado bem distante, eu tenho certeza que muitos jogadores iriam gostar. Pois imagine se tivesse realmente uma nova dimensão para explorar e encarar novos desafios. Imagine como seria legal encarar criaturas gigantes e pré-históricas. Eu mesmo já imaginei e adorei. E como vocês viram ao longo do vídeo, eu mostrei algumas imagens de criaturas feitas por meio de mods, que já nos faz pensar sobre novos horizontes de uma possível nova atualização do jogo. Enfim, em breve eu pretendo fazer uma continuação desse vídeo. Então, se você gostou muito da minha teoria e assistiu até aqui, é muito importante que você deixe o seu like. Isso ajuda demais o canal. E ajuda ainda mais se você mostrar esse vídeo para os seus amigos que curtem o Minecraft. E se você realmente gosta de vídeos como esse, eu recomendo que assistam alguns vídeos, como o da história do Killer Bunny, onde mostramos a origem do temível coelho matador do Minecraft. E eu recomendo também que vocês confiram o nosso vídeo sobre os quatro mistérios reais que não tem resposta no Minecraft. Eu vou deixar o link desses vídeos na descrição, além de vários outros. E galera, para finalizar minha teoria, eu volto a dizer que eu contei no vídeo as minhas ideias baseadas no que existe no jogo. Pode ser que algo aconteça em relação ao que eu mostrei ao longo desse vídeo. E também pode ser que não aconteça nada. O fato é que o Minecraft tem uma bela oportunidade de deixar a experiência do game ainda mais incrível. Então, apenas nos resta aguardar e sermos pacientes, pois algo muito bom pode estar por vir. E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe aquele like. Se não é inscrito, clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. E claro, aproveite também para nos seguir em nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição. E claro, se você curtiu muito mesmo esse vídeo, mostre o nosso canal para os seus amigos. E eu vou nessa. Até o próximo vídeo. E eu falow!